Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez porque eu tremi demais a câmera antes É que eu tô testando uma lente nova, então talvez por isso não esteja muito bem focado ou talvez trema um pouquinho exageradamente Hoje a gente vai fazer um material escolar inspirado em Now United Esse tema foi o mais pedido da história desse canal. Vocês comentaram tanto, não só aqui no canal, como lá no Instagram também eu recebi vários comentários directs pedindo DIY de Now United Pra falar bem a verdade, eu não conheço esse grupo eu já ouvi algumas músicas, mas eu nunca vi clipes nada assim, então se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo reagindo a Now United, então comenta aqui embaixo, react now United, que eu vou atender o pedido de vocês, se tiver muitos comentários aqui embaixo Então a gente vai começar a personalizar esse caderno aqui, bem simples eu paguei, acho que foi 6 reais, é um caderno aniversário de uma matéria, a gente vai começar tirando o espiral, muita gente tem dificuldade nessa parte eu até deixei um pouquinho mais devagar pra ver se vocês conseguem ver eu sei que não vai dar pra ver perfeitamente mas eu quero explicar pra vocês que basicamente o que vocês tem que fazer é com alicate de unha mesmo, ou se vocês tiverem um outro alicate próprio pra isso alinhar a ponta do espiral com o restante do espiral, pra que quando sai ali por dentro dos furinhos não fique engatando, sabe? Então você tem que deixar ele mais ou menos no mesmo sentido ali do restante do espiral, então você consegue tirar bem fácil. Pra colocar depois eu vou explicar pra vocês também um truque que eu sempre faço, me ajuda muito, tá? Deve ser bem mais rápido e você não corre risco de amassar, estragar o seu espiral então depois de tirar o espiral, a gente vai separar, né, as capas do miolo do caderno, eu decidi tirar aquela parte da frente onde a gente coloca as informações que eu não achei tão bonita então a gente vai começar personalizando essa imagem que eu tô usando eu vou deixar linkada aqui na descrição pra vocês e eu comecei colando na capa do caderno, usei essa cola em fita primeiro, a minha ideia era ter usado ela em todo o DIY, mas acontece que acabou durante o vídeo e aí eu só usei nessa parte mesmo colei ali a capa essa é a capa da frente, no caso do caderno, com essa imagem que eu imprimi num papel sulfite comum, depois de colar na parte da frente, recomendo que vocês usem uma cola em bastão ou essa cola em fita pra não ficar com marcas, sabe? Porque a cola líquida como essa que eu tô usando pra colar pra parte de dentro do caderno ela deixa um pouco úmido e não fica com resultado tão legal e aí, então, como vocês estão vendo eu tô usando essa cola em gel pra colocar todas as pontas, né tudo que sobrou ali da imagem pra parte de trás do caderno o próximo passo é fazer os furos ali na lateral pra isso eu tô usando esse estilete, mas você pode usar um palito de churrasco por exemplo, que dá certo, ou você pode fazer esses furinhos primeiro com a ponta de uma faquinha se você for criança, pede ajuda dos seus pais nada do que eu tô fazendo aqui você deve fazer sozinho tá? Pede ajuda e depois com um palito ou até com um lápis vocês vão abrindo o furo eu gosto de sempre furar primeiro com a ponta do estilete pra não rasgar, sabe? assim, fica mais fácil o resultado ficar melhor e depois de abrir todos os furinhos eu comecei a decorar a capa desse caderno pra ficar uma coisa mais legal não só colocar uma imagem ali e pronto eu tô usando essas estrelinhas que são vendidas em papelaria também acho que paguei um real no potinho e o que eu fiz foi ir colocando cola essa cola em gel que eu já tinha usado antes ali embaixo e depois ir colocando várias estrelinhas no começo eu tava super paciente pegava com o palitinho, colocava aliás, é muito bom pra colar precisamente onde você quer você usar um palito aprendi essa dica com a minha mãe obrigada mãe mas depois eu perdi a paciência fui passando a cola só fui jogando as estrelinhas por cima mesmo e eu ia dando umas bastidinhas com o dedo assim pra fixar bem na cola e a minha ideia foi colocar ali embaixo pra ficar tipo como se eles estivessem pisando em cima de estrelas, sabe? depois eu coloquei ali em cima também mais alguns detalhes nessa hora é muito bom usar um palito ou se você tiver essa mesma ferramenta que eu tenho porque você consegue pegar estrelinha por estrelinha e colocar exatamente onde você quer e fica muito mais prático do que tentar fazer com a mão então eu fui colocando ali várias estrelinhas pra ficar mais bonitinho e tal depois disso eu recomendo que você encape o seu caderno, tá? eu recomendo de verdade use o papel contact transparente pra encapar toda essa capa eu não vou encapar por um gosto pessoal eu acho que fica mais bonito quando o caderno é fosco ainda mais que tem essas estrelinhas fica mais destacado mas é claro que se você for usar o caderno no dia a dia na escola, bota na mochila tira da mochila as estrelinhas vão acabar caindo então é muito importante que você coloque o contact transparente, tá? já deixo aqui a dica pra vocês pra colocar é muito simples vocês podem fazer como eu tô fazendo no verso dessa vez eu tô usando o contact branco então depois de cortar do tamanho que a gente quer a gente cola ali em cima primeiro e vem puxando a parte protetora do papel contact atrás e depois vem com uma régua também passando assim por cima pra ficar bem coladinho e você vai fazer a mesma coisa na capa da frente no caso a diferença é que o papel contact vai ser transparente ele vai servir muito pra proteger a capa do seu caderno eu não fiz mesmo não quis colocar por uma questão de gosto pessoal até tinha o papel contact aqui mas eu achei que ficou mais bonito assim mas na questão de proteger mesmo o caderno é muito melhor que você coloque, tá? depois de colocar todo o contact na parte da capa você vai fazer a mesma coisa dobrando o verso pra dentro você pode ir tirando esse quadradinho nas pontas que aí fica bem certinho pra você colar e é isso depois de encapar a gente vai fazer também os furinhos ali na lateral pra depois a gente conseguir colocar o arame e nessa parte de trás eu decidi não fazer nada mesmo só deixei branquinho assim achei que ficou bem bonito nessa parte de fazer o furo você pode usar um estilete também a ponta de uma tesourinha pra abrir primeiro o contact já que é um plástico vai ser mais difícil de você furar direto com um lápis ou um palito de churrasco, por exemplo e aí depois você vem com o palitinho e só vai abrindo pra fazer um detalhe mais legal eu peguei duas folhas um azul e um verde limão ou é um amarelo meio verde um verde abacate não sei direito explicar que cor é esse verde mas tudo bem e aí eu peguei uma folha do caderno como gabarito e com o furador eu fui fazendo todos os furinhos exatamente iguais as folhas do caderno pra colocar no caderno, né? obviamente e aí eu achei que ficou com um efeito bem legal e nessas folhas coloridas é onde você pode escrever todas aquelas informações que tinha naquela página que vem na frente pra você colocar nome enfim, você pode personalizar do jeito que você quiser se vocês quiserem eu posso até trazer um vídeo com dicas assim não esquece de comentar aqui embaixo se você achar que é uma boa ideia e olha só o grande truque pra colocar o arame depois você vai pegar um palito de novo, você pode pegar um palito de churrasco mas tem que ser uma coisa que você consiga colocar completamente ali entre os furos do caderno tanto na capa quanto no miolo e esse palito vai ajudar a alinhar todos os furos então depois fica muito mais fácil pra você vir colocando o espiral com calma aí o vídeo tá acelerado mas você vai fazendo com calma pra não amassar o espiral e estragar o seu caderno, tá? depois no final é só você dobrar a pontinha assim como eu fiz pro arame não ficar saindo e naquelas duas folhas que tinham dentro pra ficar com um resultado melhor eu achei legal colar uma delas na capa mesmo pra ficar o interior colorido já que esse grupo é tão colorido, né? eu quis fazer uma coisa que combinasse e tá pronto o caderno, gente como eu falei, você pode encapar com contact se você quiser ou então pode fazer assim dessa forma só tenha um pouco mais de cuidado pra não cair as estrelinhas e tudo mais e é isso espero que vocês tenham gostado dessa dica agora vamos para a próxima ideia que também é uma ideia muito colorida dessa vez a gente vai pegar um papel pode ser um papel de rascunho, sulfite qualquer papel que você tenha pra usar como gabarito e com uma régua nós vamos fazer pontinhos de 2 em 2 centímetros esse papel vai ter 20 centímetros e você vai fazer ali os pontinhos de 2 em 2 centímetros, tá? o que você vai fazer nesses pontinhos? furar com uma agulha eu peguei a maior agulha que eu tinha aqui em casa ela é bem grossona e fui fazendo os furos ali nesse gabarito depois de fazer isso você vai pegar as folhas que você quer colocar em um caderno que você mesmo vai criar eu decidi fazer tudo bem colorido super inspirado no logo do Now United você vai dobrar todas essas folhas bem ao meio é importante que fique bem certinho todas as folhas que eu usei aqui são do tamanho A4 a gramatura delas é 90 só essa folha que eu dobrei por último a branca, a gramatura é 150, tá? e depois eu posicionei todas uma na frente da outra e com aquela mesma agulha de antes eu fui fazendo os furinhos ali no meio é muito importante que você deixe essas folhas bem alinhadas então organiza bem prende com um clips, alguma coisa assim então depois você vem com a agulha e vai fazendo os furinhos eu preferi colocar um isopor embaixo que eu achei que ficou muito mais fácil porque assim a agulha atravessa até o final e eu conseguia furar todas as folhas tranquilamente se você tiver dificuldade pode furar uma folha de cada vez eu só acho que assim tem menos chances de dar errado depois, sabe? e agora é hora da gente costurar eu tô usando uma linha encerada na cor branca a medida que você vai precisar dessa linha é aproximadamente 3 vezes o tamanho do caderno, tá? vocês estão vendo eu medindo aí na tela depois a gente vai colocar a linha na agulha e obviamente vamos começar a costurar lembre de fazer um nozinho na ponta que você consiga desamarrar depois que você vai precisar dessa pontinha então deixa um espaço maior ali no final da linha e começa a costurar como essa linha encerada é uma linha bem firme ela não fica escorregando então é o melhor tipo de linha pra você fazer esse tipo de trabalho você pode começar pelo meio assim como eu tô fazendo então você vai fazendo um zigue-zague da costura como uma costura tradicional e vai fazer isso em todo o caderno é um pouco complicado de eu explicar não sei colocar em palavras mas é um zigue-zague e você vai ir depois vai voltar depois vai voltar de novo e vai amarrar ali no final mas vão olhando aí bem direitinho pela imagem que vocês vão conseguir entender eu não sou muito costureira pra falar bem a verdade não sou uma pessoa que costura muito bem não mas caderno até que eu consegui costurar eu me entendo melhor com papelaria então acho que aqui deu certo depois de costurar tudo você vai desfazer aquele nozinho que você deixou antes e vai amarrar as duas pontas de uma forma bem firme aliás, enquanto você estiver costurando lembre de deixar a costura bem firme vai sempre esticando bem a linha pra que fique com o resultado melhor, tá? e aí você dá um nozinho ali no meio e tá basicamente pronto o seu caderno já tá costurado com as cores do Now United pra você ter um acabamento melhor você pode fazer assim como eu usar um estilete e uma régua bem retinho pra tirar todas as margens desse caderno isso vai deixar as folhas muito mais alinhadas então eu cortei nas duas extremidades ali na parte de trás eu também fiz um cortezinho pra passar um elástico então são dois furinhos então eu passei o elástico dei um nozinho na ponta muito fácil também não tem segredo nenhum aliás, eu só me arrependi de não ter usado um papel mais grosso pra capa que eu acho que ficaria mais existente se você encontrar faz com o papel um pouco mais grosso tipo um papel cartão vai ficar muito legal também pra você usar como capa aqui do seu caderno, tá? e é isso já tá praticamente pronto poderíamos deixar assim mas a gente tem que personalizar eu escolhi essas duas imagens eu tava muito na dúvida de qual usar eu sou uma pessoa muito indecisa comenta aqui embaixo qual a sua imagem favorita mas pensando que eu já tinha feito um outro caderno onde apareciam os integrantes dessa vez eu decidi usar a outra imagem pra ficar uma coisa diferente então eu cortei ela eu vou deixar também essa imagem aqui pra vocês, tá? vai tá tudo linkado aqui embaixo e colei ali na frente do caderno eu espero que vocês tenham gostado dessas duas dicas que eu tinha pra trazer pra vocês tudo muito fácil eu não sei se pra vocês parece difícil mas eu já quero dizer que é muito fácil e rápido de fazer eu fiz em algumas horinhas esses dois DIYs e eu espero muito que vocês tenham gostado quem sabe em breve eu não sorteio pra vocês porque eu sei que tem muita gente aí que ia ficar muito feliz em ganhar me segue lá no Instagram porque se eu for sortear eu vou divulgar lá então não esquece de me seguir no Insta claro, também não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostou e se você quer uma parte 2 comenta aqui embaixo deixa muito comentário pedindo uma parte 2 que eu gravo mais ideias pra vocês inspiradas no Naui Nair combinado? e é isso um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo bye tchau 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 tchau